Há claramente aqui uma alteração, há uma alteração porque tu só tinhas uma forma de aceder aos conteúdos e agora passas a várias. Portanto, isso o que permite é que, ao longo da última década sobretudo, as pessoas adaptem menos os seus hábitos à forma como vão consumir o conteúdo e passam a consumir os conteúdos adaptados à forma e aos seus hábitos. Ou seja, eu já não tenho que fazer um esforço para estar naquele momento a ver aquele conteúdo porque sei que tenho formas de o consumir adaptadas à minha realidade, à minha hora, ao local onde eu estou. Mas, quando olhamos, e quando olhamos para a maior parte dos estudos, todos dizem o mesmo, que é nunca se viu tanta televisão. Porque, quando olhamos no consumo dos conteúdos, o que as pessoas efetivamente veem são, precisamente, aqueles. Depois há ali uma cauda longa, que é aí que entrou a grande democratização. Mas todos veem as notícias, todos veem aquelas séries de ficção, todos veem aqueles eventos esportivos. E depois há uma parte do remanescente, do seu tempo disponível, em que aí sim muitos de nós conseguiram ter acesso a conteúdos que antes o programador, porque não tinha espaço, tinha 24 horas, e hoje foram descobrir noutras plataformas outros conteúdos. Mas, quando vamos a essas plataformas agregadoras, quando vamos aos Netflix, quando vamos ao Facebook e ao YouTube, e lhes perguntamos o que é que as pessoas mais veem, veem exatamente os grandes conteúdos que passam e são feitos pelas empresas de conteúdos audiovisuais, ditas os clássicos dinossauros da televisão.